E aí pessoal, hoje eu vou te mostrar como é que eu fiz esse suporte para notebook utilizando uma caixa de frutas como essa. Para a gente fazer a montagem desse suporte, basicamente você vai precisar de uma serrinha e de um alicate de corte. E claro que sempre, tudo que você estiver fazendo, se você for menor de idade, faça sob supervisão de um adulto. A finalidade desse suporte não é simplesmente facilitar a digitação das teclas, mas também poder manter a webcam mais alta, mais ou menos na altura do rosto, de maneira a trazer maior qualidade para a gravação das lives. Esse é um tipo de projeto que pode ser construído dentro de 30 minutos. E ele foi feito com essa finalidade para a gravação de uma live. A próxima etapa foi lixar os pontos onde eu precisaria limpar para colocar as fitas de EVA, de maneira que ali os pezinhos do suporte não ficassem escorregando pela mesa. A ideia de construir um suporte como esse não foi simplesmente para colocar conteúdo no canal, mas porque a gente precisava gravar uma live com urgência e a câmera do notebook não estava na altura do rosto. Aí eu acabei percebendo que ela foi uma excelente solução, porque além de ser vazada e permitir a circulação de ar para que o notebook não aquecesse, ela ficou bastante firme e rígida. Nessa parte você pode ver que eu encaixei duas rolhas para ficarem de suporte para o notebook não escorregar. E para elas ficarem mais firmes eu coloquei pedaços de fita de EVA, mas que também poderia ser cola quente ou algum outro tipo de cola. E aqui você pode ver o resultado da construção desse suporte de notebook com custo absolutamente zero, uma vez que os materiais já estavam disponibilizados aqui no OpenMaker. E a ideia que inicialmente parecia ser provisória, na verdade acabou se tornando definitiva e já foram gravadas diversas lives com esse suporte. Caso você não tenha uma fita de EVA, você também pode utilizar cola quente, porque além de dar boa aderência nas superfícies, ela também tem um bom amortecimento. E se você gosta de soluções práticas como essa, deixe seu like, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!